Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser uma resenha, gente, daquele tipo que o objetivo é te mostrar como o livro é por dentro, comentar o que eu achei e aí você vai decidir se você compra ou não compra, se você lê ou não lê. E o livro de hoje, gente, vai ser esse daqui, que é o Zen pra caralho. Não sei se eu posso falar palavrão, mas o livro é esse, né? Tem um asterisco aqui no meio, mas enfim. Que é um livro, gente, da minha nada, sextante. Pois é, eu comprei esse lançamento na pré-venda, inclusive ele veio com... Eu já tô embolando os assuntos, gente. Veio com uma carteira de adesivos, que no momento só sobrou esse, porque esse eu achei muito feio. É um macaco, não seja um babaca. Os outros todos eu apliquei por aí. Eu vou ver se eu consigo colocar fotos aqui. Eu coloquei creme hidratante que fica na minha mesa, eu botei em capinha de celular, eu coloquei em caixinha de som, enfim, em caneca, eu super espalhei, super gastei realmente meus adesivos, né? Mas enfim, vamos voltar pro livro, gente, porque eu acho que não tem a opção mais de comprar com adesivo. Mais de 40 mil livros vendidos. É Mônica Swinney, não sei se é assim, esses nomes em inglês dificultam a vida da gente, né? Mas enfim. Um diário para praticar a libertadora, arte de ligar o foda-se. Então, gente, a primeira coisa que eu queria comentar antes de mostrar o conteúdo. Eu tenho a impressão de que foi uma forma da sextante meio que competir diretamente ali com a intrínseca, se não me engano é a intrínseca mesmo, que é do arte de sutil, arte de ligar o foda-se. Inclusive tem resenha aqui no canal e tem o futeu geral também que eu parei de ler e tem comentário aqui no canal. Porque ficou muito, tipo, praticar a libertadora, arte de ligar o foda-se. E o outro livro chama a sutil, arte de ligar o foda-se. Pra mim foi um, enfim, uma coisa de alfinetar que a gente fala, né? Mas o que acontece? Eu comprei esse livro, gente, como é sextante, eu sou apaixonada por sextante, eu já sabia que eu ia gostar. E aqui fala que é um diário para praticar, só que na hora a pessoa só viu o nome e comprou correndo e não observou que era um diário. Então, assim, eu pensei que era um livro da gente ler, digamos assim. E ele é um livro de exercício, sim. Digamos que era um livro de exercício para ansiosos. Mas ele é lindo, lindo, lindo. A diagramação dele é perfeita, eu adoro esse tipo de diagramação. As cores. Olha, minha unha tá super combinando com a temática do livro. Aqui tem a introdução, não sei o quê. E ele é o tempo todo, gente. Páginas de exercícios. Eu fiz algum exercício? Não, porque eu fiquei com dó. Pra falar a verdade. Mas eu li o livro todo, eu li os exercícios, porque às vezes tem uma explicação antes. Não explicação do exercício, sim, mas assim, da temática. E meio que pega um assunto ligado a um assunto de ansiedade e aí passa um exercício de acordo. Então, ele, digamos, que ele tem, sim, um certo conteúdo. Ele não é só exercício, tipo, destrua esse diário. Destrua esse diário é exclusivamente exercício, né? Então, ele vai... Gente, a diagramação, acho que só de você folhear o livro, já dá uma tranquilidade. Porque eu achei ele muito lindo, muito maravilhoso. Então, eu falei, eu não tive muito coragem de fazer. Tô precisando deixar, talvez, na mesa da... Na mesinha de centro, na sala. Pra quando tiver estressado, fazendo alguma coisa e dar uma... Uma coisadinha aqui. Ai, cai do foda-se. Sentimento Monstro. Enfim, gente, ele é um livro voltado para Galeria Fodástica. O que eu mais gosto é porque ele usa palavrões. E eu acho, assim, que é libertador a gente usar palavrões. Tem gente que não concorda, tem gente que acha feio. Tipo, nossa, você é uma menina estudada falando palavrão. Ou, mas... É... É... Alevia, sabe? Falar palavrão. E ele pega essa coisa toda aquarelada, bonitinha. E solta um palavrão ali do nada. Você fala, ops. Então, assim, eu gostei muito da linguagem dele. Então, eu tô comentando. Porque, lógico que não é palavrão o tempo todo, não, gente. Mas, assim, é uma linguagem mais livre. Ó, é legal ser legal. Então, tipo assim, aqui dá pra colorir. Igual aqueles cadernos de colorir que estavam na moda, né? Então, assim, é isso. Ele é um livro de exercício. É um diário pra praticar. Então, ele é um livro de exercício. Tem um certo conteúdo, sim. Mas, a essência dele é você praticar. Então, se você tem dó de rabiscar as coisas, livros, talvez esse livro não seja pra você. E, eu acho legal, assim, que como ele é de exercício, às vezes ele é um livro legal pra dar de presente. Às vezes você conhece uma pessoa, você tem algum motivo ali. Uma pessoa que vai de trabalho, uma amiga que você não sabe o que dá, porque ela já tem de tudo. Às vezes um livro desse chega de uma forma improvável, né? Pra dar de presente. E o preço é super ok. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, gente. Quem tiver interesse de comprar todos os livros que eu indico aqui no canal. Eu deixo o link pela Amazon, porque comprando por lá, a gente tem comissão e ajuda o canal a crescer. Certo? No mais é isso, gente. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Quem comprou, se leu, teve coragem de fazer, não fez. E se vocês têm algum outro livro voltado pra ansiedade de exercício, assim, que você já viu. Caso eu não tenha visto ainda. É bom que eu passe a conhecer, tá bom? E pra quem não é inscrito ainda, aproveita e vai se inscrever. Deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E no mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.